Mark Dacascos é um ator famoso em Hollywood, porém não fez muitos filmes em que ele é protagonista. Está se aproximando mais um filme desse tipo. Quem será Mark Dacascos em Cavaleiros do Zodíaco? Protagonista? Coadjuvante? Vilão? Vamos especular hoje? Roda a vieta! Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou Tony Blake e eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Aqui nós vamos continuar a nossa série de live action de Cavaleiros do Zodíaco, onde nós especulamos, falamos sobre os personagens que já foram contratados seus atores respectivos e fazemos ali uma comparação com a obra, o que está saindo já e aquele misto de felicidade, de ansiedade com tristeza, medo e... É isso aí! Vamos falar hoje sobre Mark Dacascos, meus queridos heróis, que Mark Dacascos já fez aí alguns filmes legais, né? Fez Drive, participou do filme do John Wick, que foi o último que ele fez, o Parabelo, né? Tem aquele que passava na sessão da tarde, não. Esporte Sangrento, que passava ali toda a tarde ali no SBT. Esporte Sangrento. Passava demais ali sobre capoeira, era bem legal, cara. Ele fez uma adaptação, né, de um mangá chamado Lágrimas de Guerreiro. Lágrimas de Guerreiro, exatamente, cara. Tem uma adaptação bem legal. Inclusive, se você não assistiu ainda esse filme, é uma indicação aí pra vocês. E quem será Mark Dacascos no live action de Cavaleiros? Mas antes, Tony, olha o Thanos lá. O Thanos trouxe pra gente um mangá, uma obra enorme, gigantesca, nessa versão definitiva aqui que a Panini tá lançando. Que teve um live action muito ruim. É, inclusive teve um live action horrível. Talvez Cavaleiros chegue na mesma linha. Mas essa versão definitiva é muito bom. Tem capa dura, tá? Eu acho que é a versão definitiva, a única do mundo que tem capa dura. Eu acho que é essa brasileira. Páginas coloridas. Páginas coloridas. Cara, um papel muito bom. A gramatura muito boa. É um produto um pouquinho caro, né? Mas vale a pena. Se você é fã de Dragon Ball, como eu sou fã, como nós somos fãs, você vai adquirir. E a gente vai deixar o link aqui pra você comprar. Deixado o link, dado o recado, dado a dica. Valeu, Thanos. Mais um aí, trazendo aí com a manopla do infinito. Trazendo aí de várias realidades, várias obras legais pra você. Elvis, a intenção da galera agora é saber quem será a Mark Dacar. Tem gente que tá dizendo aí que ele vai ser mestre do santuário. Que ele tá ali, naquelas fotos que a gente tem um vídeo aqui falando. E mostrando as fotos que já saíram. Já saíram. Vou deixar aqui, ó. O link pra você ir lá dar uma olhada. Essas fotos mostram a Mark Dacar. Ali no começo. Não mostrou a Funk Jensen. Não mostrou o Sean Ben. Não mostrou a Athena também. Não mostrou a Athena. Que, inclusive, tá perfeita aquela atriz. Tá, tá muito boa. Mas mostrou o Mark Dacar. Ali, então, presume-se... E o Maquinil, Arata. Presume-se, e um possível Cassius. Que ele, ou seja, Cassius... Não é o Cassius, cara. O Cassius é o outro lá. O Cassius pode ser o cara de Moicano. Ou ele seja mestre do santuário, ou seja Tatsumi. Como assim, Elvis? O Tatsumi no treinamento do Seiya. Então, pode ser, Tony. Pode ser. Haja vista aí o Dragon Ball Evolution. O Goku na escola, a Tite ali, todo mundo. Pode ser. Pode ser. O Goku irmão do Piccolo. Não, Tatsumi ali treinando com Seiya. Vamos lá. É tosco pra mim. É, vamos por partes, né? Primeiro, primeiro, vamos o que nós preferimos. Vamos falar aqui o que nós preferimos. Ou seja, o que a gente gostaria que fosse. Mark D'Acasco é um bom ator. Apesar de não ter feito filmes realmente grandiosos e tudo mais, ele é um bom ator. É um ator marcial, ou seja, o cara luta mesmo. Então, muito do que a gente vê ali é ele que faz. É um cara que, apesar da idade, tá no shape de atleta mesmo. O cara é um atleta. Então, ele serviria pra ser um personagem que luta. Ou seja, um cavaleiro mesmo. Um cavaleiro de prata. Poderia ser um cavaleiro de prata. Ou até mesmo um cavaleiro de ouro. Mas peraí. Cavaleiro de prata ensinando Seiya? Ou ali no início com Seiya também? Totalmente normal, cara. Ó, no mangá, o Aiole está lá junto no treinamento do Seiya. Na hora que o Seiya ganha a armadura de ouro, o Aiole está lá. Então, o que acontece? Seria interessante, pode ser até um personagem novo, ou você usar qualquer um dos personagens de prata, dos cavaleiros de prata, que foram usados depois. Ó, o Mark da Casca, ele poderia ser o Perseu, né? O Aldol. Cavaleiro de Perseu. Ele poderia ser o Capela. Ele poderia ser qualquer um desses personagens que poderia ser inserido ali, pra depois ele aparecer naquela batalha contra os cavaleiros de bronze. E até você geraria ali um eco, um ruído, uma cena dramática. Sei, eu te ensinei, blá, 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 blá. Essas mudanças são aceitáveis e interessantes. Agora, pegar um ator que luta e colocar como Tatsumi. É, é perder tempo. É realmente, é perder tempo. Então, a minha preferência... Perder a oportunidade. Perder a oportunidade, um ator bom, que tem um bom olhar, um ator que luta, que tem um físico, que tá no dia. Então, ele poderia ser, cara, qualquer personagem. Eu queria que ele fosse o Aiole. Apesar do Aiole ser grego, né? Se o Mark da Casca é asiático, né? Você não teria problema em fazer essa adaptação ali. Eu não veria um problema. Por quê? Claro, você teria outros atores mais adequados, falando do físico de rolo, né? Falando da aparência. Mas, cara, que luta mesmo, assim, que luta bem, que é um ator já conhecido, eu não lembro de cara. Se você, meu querido herói, minha querida heroína, tem aqui alguém que poderia ser o Aiole, escreve aqui nos comentários. E ser o mestre do santuário, aí caberia, mas, pô, vai ficar de máscara, vai ficar ali... É, mas ele seria qual mestre? Eles vão usar o cânone da história? Olha, provavelmente não. Eles vão mudar, vão trazer outro mestre. Vai ser como foi no anime ou como é no mangá. Ou totalmente diferente. Vai ser um mestre qualquer criado ali pra hora. Pois é. Eu acho que o mestre do santuário serviria legal pra ele fazer, mas aí a gente estaria no mesmo sentido do Aiole. Ele poderia ser o Saga. Pois é, e o Saga também é grego, né, Elvis? E ser um cavaleiro de ouro, pra mim, seria mais adequado pra ele. Daria um pouco mais de protagonismo pros próximos filmes. Porque nós sabemos que vai ser feito pelo menos três filmes aí, se esse der bom. Se o primeiro, pelo menos, não der prejuízo, né? A gente sabe que o orçamento é muito baixo, mas, cara, a escolha do elenco, no primeiro momento foi boa. Só que esses ruídos de você colocar o Tatsumi como o Mark da Casco, e aí a gente vai pra esse ponto. Colocar o Mark da Casco pra interpretar o Tatsumi, que é um coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, é uma coisa que faz o nosso alerta despertar, sabe, cara? Porque, assim, poxa, eu já vou ter o Shambin, que vai fazer o Mitsumasa Kido provavelmente vivo, ajudando no treinamento do Seiya, e eu ainda vou ter o Tatsumi, cara. Pra perder tempo, perder tempo de tela, pra gerar vários efeitos borboletas, cara. E eu não... Tony, eu tô ficando estressado, cara. Eu acredito que eles não vão colocar o Tatsumi, mas se colocar, eu realmente... É uma bosta. Uma bosta. Vai ser ruim. Vai ser ruim de verdade. Vai ser muito ruim. Porque não cabe, não cabe ele pra ser. Vão desperdiçar um ator como o Marco da Caça, que já foi coadjuvante de um monte de filme aí, vai continuar sendo outro coadjuvante aí, e ainda um coadjuvante ruim, mal inserido. Cara, o Tatsumi é aquele personagem que existe pra preencher lacuna. É um personagem tosco, é um personagem que, inclusive, no anime é muito mais interessante que no mangá. No mangá ele aparece muito menos que no anime, cara. Aquelas cenas ali que tem ele no anime ali, ó. Tudo filler. Tudo filler. Se você acha que ele vai ser o Tatsumi, deixa nos comentários. Se você acha que ele vai ser um cavaleiro de ouro, qual cavaleiro de ouro você acha que ele vai ser? Será que vai ser o Cannon? Será que vai ser o Saga? O Aiolla, né? O Aiolla tá mais pra Aiolla, pra mim, na minha opinião. Você acha que ele vai ser um cavaleiro de prata? Deixa aí também nos comentários quem será o nosso querido Marco da Cascos. Assim que soubermos, a gente volta aqui pra falar. Não é isso? E não se esquece de inscrever no canal se você não for inscrito, se você chegou agora aí por causa do título dos Cavaleiros. A gente tem uma sequência de vídeos falando sobre o live action e a gente tem aqui falando sobre a obra do primeiro arco até o final. Tá saindo os vídeos aí. E curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Vai estar tudo aí pra você seguir a gente lá. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E não se esquece, você também é um herói. E você também é um heroína. Tchau, tchau. Valeu. Você também é um herói. Agora vai começar. Está no ar. Heróis e mais. 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 Mais.